Galera, meu nome é Gabriel Castilhos Começando mais um vídeo no meu canal Sejam todos bem-vindos Hoje Hoje o conteúdo do vídeo É um casarão Casarão muito antigo aí galera Vocês já estão vendo atrás de mim Um muro de pedra Que tem nesse casarão muito grande Muito legal Uma pedra catada no mato Não é pedra cortada Tempo dos escravos E eu já morei nessa casa Uns anos atrás Quando eu era pequeno com a minha família Contando a história para vocês Conforme eu vou mostrando o casarão Muito antigo esse casarão Dizem que tem muitos anos Nem sei quantos anos tem esse casarão Tem um muro de pedra que acompanha Esse casarão desde a entrada aqui Vamos lá Vamos trazer tudo para vocês É muito importante Quem puder se inscrever no meu canal Para me ajudar a ativar o sininho Para acompanhar meus vídeos Eu agradeço galera Agradeço quem já se inscreveu também E vamos embora Bora para o vídeo aí galera Vamos ver esse casarão aí Quero agradecer também Os outros canais que estão me apoiando aí galera É muito importante aí galera Vamos lá Chega de conversa né Mostrar esse casarão para vocês aí Acompanha aí galera Galera Vamos lá galera Mostrar para vocês aí o muro Esse muro de pedra aí Acompanha aí Essa casa aí Estão cortando uma lenha de eucalipto aí Muito antiga essa casa aí E esse muro de pedra se vai Mato adentro aí É aí galera Muito triste o muro aí Para quem não sabe né Essas pedras aí não são cortadas né Essas outras pedras agora a turma corta Essas aí não Essas aí foram catadas no mato Isso que é o tempo dos escravos Que fizeram esse muro aí Esse conto o dono da casa Para mim ainda contou Eu vou lá galera Vamos embora Aí galera Esse muro vai No vídeo aí não parece Mas já andei uns 100 metros aí Aqui tem umas obras mais novas Estufa para fumo Para quem não sabe A plantação do fumo aí né Isso é um pouco mais novo Na época que eu morei aí Foi construída essas estufas aí Muitos anos atrás né Uns 20 anos atrás mais ou menos Eu morei nessa casa aí Morei com meu pai né Aí galera ó Chegando no casarão aí Ah me agradeço esse muro aí Nós corria por tudo aí E aí está o casarão galera Muito antigo esse casarão Já estou trazendo bastante conteúdo de casarão Aqui na nossa região Que tem bastante né Aí E se vai esse muro aí para trás Hoje em dia não mora mais ninguém aí né A minha Aí o casarão está se rachando Em cima das paredes Aquela janela ali foi colocada Aquela ali já é mais nova Aquela janela já não é tão antiga Lá em cima tem um porão Que nós subia lá para cima Quando nós morávamos aí Mas hoje em dia Não dá para subir lá em cima né Já não está mais de confiança Vamos lá galera Vou mostrar para vocês E o muro aí O casarão aí E outra porta aí Ó Muito legal aí Tem mais uma casinha de atrás ali Um galpão ali E é muito legal Esse matão para dentro Aí o muro lá atrás Tem outro muro Que você vai para lá Ali atrás ali Vou entrar lá dentro Para essa casa aí Eu vou mostrar na volta Primeiro para vocês galera Bom lá galera Agora eu vou entrar ali dentro Fazer tudo para vocês aí Tanto a pôr de soalha aí Para caminhar aí E aqui era a cozinha E aí galera Muito legal hein Obrigado 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 um quarto, caindo, liga né, e aqui era a sala, e a sala não ficou assim, meio que pôs o professor. E aqui tem uns pau no meio da parede, pra segurar a parede, galera, é muito antiga essa casa mesmo. Aqui tem um roupeiro dentro da parede botido, ó. Que legal, só roupeiro aqui botido dentro da parede. E aqui era o quarto. E é isso aí galera, muito trabalhado ali em cima dele. Olha o pau ali em cima ali, a viga, a viga. É um pau, aqui em cima era outra peça. Legal esse roupeiro na parede aqui. Muito bem, fiquei. E eu morei nessa casa aqui muitos anos atrás. Sei quantos anos faz isso. Tem outra peça, mas tá meio podro no chão aqui. Pelo banheiro. Capô do soalho aqui, acho que eu tô... Mais legal, que eu me lembro daquele coisa ali, aquele letrinha, aquele roupeiro na parede ali. E aí tá o casarão galera. Demoremos aqui a base de um ano e meio por aí, dois anos. Galera, tô aqui sentado aqui na área aqui, ó. Vou fazer pra vocês aí. Muito legal esse casarão aí. Aí nós... Namoramos aqui que nem tava cantando. Era uma gorizada, correndo aí nesse casarão aí. Era muito lindo de se ver. Aí tem mais uma peça, só que eu não consegui ali que tá caindo. Perigoso. Como eu tô sozinho aí, não dá pra arriscar muito, né? Perigoso as cobras também ali. Vou botar pra vocês um pouquinho. E aí o soalho ali, ó. Perigoso. É muito importante agradecer a quem se inscreveu no meu canal aí. Quem puder se inscrever aí galera, pra me ajudar, agradeço muito. Se quiser me acompanhar aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui. Bye. E aí